Candidata Abigail Pereira, quem a senhora escolhe para responder a pergunta? Nubem. Candidata, lembrando, um minuto para a sua pergunta. Fica claro nesse processo eleitoral que nós temos dois caminhos. Nosso governo, o governador Tarso Gerro, escolheu o caminho da ousadia, de um Estado indutor do desenvolvimento. Nós apostamos no crescimento do nosso Estado e procuramos desenvolver políticas públicas que dessem condição para o nosso povo. O outro caminho é o caminho da letargia, da inércia, o caminho do choro, que vão apenas fazer os ajustes fiscais, mas não vão fazer investimentos. Você concorda, Nubem, com esse caminho da ousadia, o Estado como indutor do desenvolvimento? O candidato Nubem Medeiros tem um minuto e meio para a resposta. Abigail, não concordo. Não concordo que existam dois caminhos. Esses dois caminhos são dois caminhos que já foram postos pela grande imprensa nos quatro últimos anos. Um que é um continuismo e um outro que quer se colocar como alguma coisa de nova, mas que, na verdade, é também o continuismo. O teu partido e o partido de quem tu falas, o outro caminho, estão abraçados lá em Brasília. Os dois fazem reuniões e chegam aqui no Rio Grande do Sul querendo impor a nós, gaúchos, pensam que nós somos bobos de pensar que são dois projetos diferentes. Não, senhores ouvintes, não telespectadores. Não são dois projetos. É exatamente o mesmo projeto. É um projeto capitalista, é um projeto continuista, de forma que existe um terceiro caminho que é o projeto comunista, que eu vou defender aqui. Candidata Abigail Pereira tem um minuto para a sua réplica. Reafirmo o caminho que adotamos, o caminho de sermos indutores do desenvolvimento. As coisas acontecem e não saem do nada. Nós aqui temos polo naval, nós atraímos muitas empresas, nós desenvolvemos energia eólica, nós valorizamos o salário mínimo regional. Portanto, é o caminho de um Estado indutor do desenvolvimento. Não é déficit zero, não é investimento zero. Nós queremos continuar este caminho e fazer muito mais. Temos muitos desafios a serem enfrentados. Queremos continuar aprofundando as mudanças. Candidato Nubem Medeiros tem 30 segundos para a réplica. Querem continuar iludindo o povo gaúcho. Querem continuar dizendo exatamente que parecem soluções diferentes, mas são exatamente a mesma solução. Se forem pensar, por exemplo, no que se refere ao pagamento da dívida, estavam juntos os dois candidatos a que se refere a candidata Abigail, lá em Brasília, combinando o que fazerem para que os gaúchos fossem... Temos votado o candidato, agora o candidato Nubem Medeiros. Pergunta para a candidata Gabi Tolotti, tendo em vista que o candidato Hermes Souza é o último a responder de acordo com as regras desse debate. Candidato, um minuto para a sua pergunta. Eu queria escolher o Hermes, mas escolho então a minha amiga Gabi. Gabi. Gabi, 2013, junho de 2013, se caracterizou como um momento muito importante na história do Brasil. Porto Alegre assistiu a um movimento de rua nunca antes havido. O que esses movimentos procuravam? Normalmente, procuravam a mudança. A minha pergunta se refere ao seguinte. Há alguma mudança em perspectiva que nós possamos fazer juntos? A candidata Gabi Tolotti tem um minuto e meio para a resposta. Boa noite, gaúchos e gaúchas. Eu sou a Gabi Tolotti, tenho 31 anos. Tenho um orgulho imenso de ter participado das Jornadas de Junho de 2013 e fazer parte da coligação Frente de Esquerda, Pessoal e PSTU. Nubem, te respondendo a pergunta, eu acho que a gente realmente, junho, marcou a história do Brasil. Milhões de jovens do Brasil inteiro e alguns trabalhadores tiveram nas ruas reivindicando uma nova forma de fazer política. Lutaram para que tenha mais saúde, mais educação, mais serviços básicos, para que não se ande que nem sardinha enlatada no transporte público. O problema, Nubem, é o que a gente vê acontecer como aconteceu aqui. Os partidos que são base de sustento do governo federal, estão juntos num plano nacional. Já governaram, os candidatos do sistema, já governaram o Estado. Já teve o PMDB do Rigoto, já teve a aliança PP-PSDB, representada pela IEDA, que hoje é a Anamélia. E o atual governo Tarso. E toda vez é a mesma coisa. A gente vai investir em educação, em saúde, em transporte, mas governam e governam contra os interesses do povo. Mas, na Bolsa Banqueiro, ninguém mexe. Então, é contra isso que a gente lutou nas Jornadas de Junho. Aqui parece que as pessoas não têm responsabilidade com a história do Rio Grande do Sul, sendo que elas já governaram, todos os candidatos do sistema já governaram. Foi por isso que a gente foi às ruas, para a gente construir uma nova política, e a nova política se faz na prática, e não só com demagogia. O candidato Nubem Medeiros tem um minuto para a réplica. Vejam como lá em cima todos eles estão juntos. O partido da presidenta, como ela gosta de ser chamada, em dez estados não apresentou candidatos a governador. Então, apoiou outros candidatos de outros partidos. O Partido dos Trabalhadores, eu estou me referindo ao Partido dos Trabalhadores. Desses dez candidatos a governador, sete deles, sete, observem bem, são partido de patrões. Não só são patrões, como são representantes da classe dos patrões. É dizer, aqui Partido dos Trabalhadores, também lá em cima Partido dos Trabalhadores. Eu não entendo como é que Partido dos Trabalhadores, Partido dos Patrões e Partido Comunista do Brasil podem estar todos juntos. Esse eu tenho muita dificuldade de compreender, Gabi. Candidata Gabi Tolotti tem 30 segundos para a réplica. Sabe qual é o problema, Nubem? É que na época de eleição, quando falam em educação e saúde, dizem que está tudo bem. Mas daí, na época do governo, vamos investir em educação, veja bem, não temos dinheiro, veja bem, pegamos o Estado quebrado. Esse é o grande problema. Eu acho que o povo tem que ser consciente de que essas pessoas já governaram e tem que saber que tem que se organizar e construir uma nova política a partir da prática das pessoas e tomando para si, ocupando a política. Candidata Gabi Tolotti pergunta agora para o candidato Hermes Souza, que abriu esta rodada. Candidata, a senhora tem um minuto para a pergunta. Candidato, eu gostaria de saber do senhor a respeito da Copa do Mundo. A gente teve a Copa mais cara, a soma da nossa Copa, 30 bilhões de reais, foi mais cara do que as últimas três edições do mesmo evento. Só em estádio de futebol foram gastos 8 bilhões de reais. A gente tem, por exemplo, o Mané Garrincha, que custou quase 2 bilhões de reais, é o terceiro Estado mais caro do mundo e ele tem um público, Brasília tem um público bem pequeno para o futebol. Teve uma ONG que fez uma conta e eles perceberam que para pagar o custo do Mané Garrincha teria que ter mil anos de jogos de futebol. O senhor, enquanto governo, se for um dia eleito, daria prioridade para o futebol ou para os estádios, para as escolas, para os hospitais, para as ambulâncias ou para os estádios de futebol? O candidato Hermes Souza tem um minuto e meio para a resposta. Gabi, o Rio Grande do Sul precisa ser governado por gaúchos de valor, por gaúchos que amem o seu Rio Grande, que amem e considerem o seu povo. Logicamente que nós nunca investiríamos milhões num estádio enquanto milhares de pessoas morrem nas filas esperando uma consulta com o especialista, um exame médico, um exame para cuidar da sua saúde. É inadmissível o que aconteceu. Acontece que nós temos um partido hoje no Brasil que chefia ou que a chefe é o principal de vários outros partidos que estão fazendo o que está acontecendo, que a mídia, a própria imprensa está mostrando, com a Petrobras. metendo a mão com todo o gosto. Enquanto isso, jogam migalhas para o povo e dizem que são os salvadores da pátria. Isso tem que acabar. O Rio Grande do Sul tem que ser governado por pessoas comprometidas, Gabi, com a qualidade de vida das pessoas, não dos banqueiros e nem das grandes empresas. A Comissão Gaúcha de Preço Público que nós queremos criar é para exterminar a farra do superfaturamento aqui no Estado. Nós vamos acabar com essa máfia que cerca o governo para superfaturar obras, serviços e produtos fornecidos. Isso é que tem que ser feito. Candidato Tempo Esgotado, o candidato a Gabi Tolotti, tem um minuto para a sua réplica. Tu sabe, Hermes, que a empresa, a Arena do Pantanal, o TCU já apontou que teve uma irregularidade, provavelmente uma fraude, de 86 milhões de reais. Tu sabe que isso é o custo de um hospital. E, além disso, os 8 bilhões de reais que foram gastados em obras, em estádios, poderiam ser construídos no Brasil inteiro. 80 hospitais. Eu queria saber se o povo gaúcho em casa tivesse a oportunidade de optar e comandar para onde vão as verbas, os nossos impostos, se eles iam optar por hospitais ou por estádios de futebol. Só aqui em Porto Alegre, as estruturas temporárias da Copa custaram 25 milhões de reais, enquanto os professores vivem com um vale alimentação mensal de 160 reais. Então, eu acho que a gente tem que inverter as prioridades, porque da forma que está, é só o povo que está sofrendo. O candidato Hermes Souza tem 30 segundos para a réplica. Os professores têm um vale alimentação de 160 reais, que têm que devolver e ficam sem o vale. Isso é uma ilusão para os professores. Estivalete, governador 28 do PRTB, e eu, Hermes Aluísio, estamos nos comprometendo a expulsar os gananciosos, ladrões que assaltam os cofres públicos do nosso Estado. Povo brasileiro, povo gaúcho, pare de escutar mentira dessa gente que estão dilapidando o patrimônio, que estão jogando o nosso Estado. Obrigado, candidato. E assim concluímos o primeiro bloco deste debate com os candidatos a vice-governador do Estado. No próximo bloco, mais uma rodada de perguntas. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho